E uma coisa importante para a gente ver, todos os potenciais centrais, os níveis de energia são degenerados, porque nós estamos trabalhando aqui com potenciais centrais, com relação também ao número quântico N, que é o número quântico magnético, mas nem todos são degenerados com relação ao número quântico L. O potencial columbiando é especial, porque ele é degenerado tanto com relação ao número quântico magnético N, como também com relação ao número quântico de momento angular L. Então ele é duplamente degenerado, é degenerado com relação aos dois números quânticos. Isso não acontece para os outros potenciais centrais, isso é uma coisa especial do potencial de Coulomb. Nós temos aqui exemplos das funções de onda, aqui do estado fundamental, que nós já mostramos. Temos essa aqui, que é o 2, 0, 0, polinômio, aqui exponencial, decrescente, 2, 1, 0, polinômio. Temos aqui 2 menos mais valores de M, onde aparece aqui já a parte angular, ou seja, a função de onda passa a depender da colatitude e da longitude, ou seja, a colatitude e a longitude agora exercem uma influência, quando o M e o L não são iguais a zero. Esses são também outros exemplos, agora para o número quântico principal igual a 3, nós temos aqui os valores, e aí vão ficando um pouquinho mais complicados, está vendo? Principalmente a parte angular, a função de onda ou a densidade de probabilidade, porque lembra, esses números vão ter que ser elevados ao quadrado para ter a densidade de probabilidade. Então a densidade de probabilidade agora vai depender da colatitude e também da longitude. Então nós temos aqui uma série de exemplos da equação de Schrodinger, nós temos aqui a função F, no caso, que é a parte que depende da longitude, o P aqui é a parte que depende da colatitude, e aqui a função radial. Nós podemos vir aqui para o N igual a 3 também, olha só, para N igual a 3 nós temos os valores aqui, tanto da função radial, quanto das funções que dependem da colatitude e da longitude. Nós podemos combinar essas três funções, obter essas, está vendo? E nós podemos, vamos voltar para os casos mais simples, N igual a 1 e N igual a 2. Nós podemos ver a ilustração, por exemplo, o estado fundamental, que é esse aqui, olha. Vamos ver a ilustração dele. Então nós temos aqui, olha, isso aqui está em vermelho, que é o estado fundamental. Note que tem uma probabilidade da partícula ser encontrada, do elétron ser encontrada próximo à origem. Então nós vemos aqui a densidade de probabilidade 1s para o estado fundamental, que está aqui em vermelho. Nós vemos que há uma probabilidade de encontrar a partícula próxima da origem, e à medida que se afasta da origem, essa probabilidade vai cair exponencialmente, até que uma distância de 5 vezes o raio de bola já vai a zero. Então, o que nós vemos? N igual a 1, L igual a zero, o número quântico magnético é igual a zero, e eu posso ter no máximo dois elétrons nesse estado, por quê? O spin up e o spin down, mas como eu estou tratando aqui do átomo de hidrogênio, é um elétron só. Esse elétron pode estar com o spin para cima ou o spin para baixo. E essa parte aqui, rachurada, é um esboço desse orbital, ele é circular, ele é uma esfera maciça, e a densidade depende desse decaimento exponencial. Nós podemos pegar aqui também o estado 2p. A probabilidade de encontrar a partícula, o elétron, próxima à origem já vai a zero, está vendo? Aqui aumenta, aumenta, e depois decai exponencialmente também. Aqui, até uma distância de 15 vezes o raio de bola, ela já vai a zero. Nós temos aqui a situação, aqui é um número quântico igual a 2, né? Na notação espectroscópica aqui, 2p, 2 é o número quântico principal, p é l igual a 1, então, n igual a 2 e l igual a 1. Se l é igual a 1, o número quântico magnético pode ser menos 1, 0 e 1. E para cada um desses eu tenho um orbital diferente, ó. Esses de cima aqui são para l, para número quântico magnético mais ou menos 1, então eu tenho a partícula que pode ser encontrada nessas duas regiões rachuradas aqui. E para m igual a 0 eu tenho essa situação aqui, ó. Uma que a gente pode colocar na horizontal e a outra aqui na vertical. Nós podemos pegar também esse caso aqui, ó, que é o n igual a 3. Na notação espectroscópica aqui, na notação espectroscópica 3d. Então, n igual a 3d, d é l igual a 2. Então, a probabilidade de contar a partícula ou elétrico próximo da origem é zero, por causa do potencial centrífugo, que é repulsivo, aumenta e depois cai de novo e vai a zero aqui, a uma distância de 20 vezes o raio de Bohr. n igual a 3 e l igual a 2. Então, o l, ele pode ser, o l igual a 2, o l pode ser 0 ou 1. O l sendo 0 ou 1, o l pode ser 0 ou 1 ou 2. Então, o m vai de 0 até mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, agora eu tenho quanto? Eu tenho 9 situações. Então, eu tenho essa aqui, que é para m, número quântico magnético, mais ou menos 2. Eu tenho essa situação aqui rachurada e eu tenho essa. E para isso aqui, por exemplo, o que nós temos? Olha, isso aqui é interessante. Eu tenho uma probabilidade aqui de encontrar a partícula próxima, vai oscilando, oscilando e vai a zero aqui, 25 a zero. Então, n igual a 3 e l igual a zero, olha como é o orbital. Eu posso encontrar a partícula em torno do núcleo, tem uma simetria radial, só que existem regiões aqui no meio que não tem nada. A probabilidade de encontrar a partícula é zero, como está vendo aqui. Aqui é zero, aqui é zero. Voltando. Então, essa é a situação que nós temos para o átomo de hidrogênio até o n igual a 3. Aí nós temos n igual a 4, que vão ter 16 estados degenerados, n igual a 5, que vão ter 25 estados degenerados e assim por diante. Então, vamos lá. Então, vamos lá.